TEMOS QUE PEGAR, TEMOS QUE PEGAR A CARINHA DELE, OLHA QUE BONITINHO E SE VOCÊ NÃO ACOMPANHA A SÉRIE É PORQUE VOCÊ NÃO TEM O SINO ATIVADO PEDE OS VÍDEO MEU JOVEN, QUE QUE VOCÊ QUE VOCÊ TEM NA VIDA? SE INSCREVE, VERIFICA QUE A SÉ INSCRIÇÃO TÁ FUNCIONANDO QUE AS VEZES O YOUTUBE TIRA DÁ UMA OLHADA ASSIM, DÁ UMA ARRASTADA PRA BAIXO E VER SE VOCÊ ENDA ESTA INSCRETO, BELEZA? SE VOCÊ NÃO TIVER, SE INSCREVE VENHA FAZER PARTE DA FAMÍLIA BOM, A GENTE PRECISA PEGAR AS INSIGNAS PRA IR PARA LEGAR POKEMON A GENTE TEM TODAS AS AQUI, DARK RAIO, PENA, ÁGUA FOGO, PSÍCHO, PLANTA TÓXICO, NÉ? QUE É TÓXICO MESMO O TIPO TOXO FANTASMA, PEDRA E DRAGÃO E FERRO QUE A GENTE CONSIGUIU NO ÚLTIMO EPISÓDIO SE VOCÊ NÃO VIU, FOI ESSE O MEU TIME E AGORA A GENTE TEM QUE IR ATRÁS DA INSIGNAS DE LUTADOR ENTÃO JÁ VAI COMENTANDO AQUI EMBAIX ACHO COM POKEMONS LEGÁIS PARA A GENTE CAPTURAR PARA... QUE ISSO? OXI Eu acho que... É UÉ... O cara com bandana escroto é só UÉS UÉS! EU... EU CHEQUEI... EU CHEQUEI NO MEU TAPU COCO Nossa, o cara... O cara chega com... Mano, eu vi de longe com essa bandaninha Eu falei... É, só até... Ele tá dançando! Quem? Olha lá, o aqui, o TAPU COCO, ó É a dança do likezinho que ele tá pedindo Olha lá, deixa o likezinho, deixa o likezinho O likezinho Olha aí, tá vendo? Exatamente Pô, é isso Gente, você tá fazendo o que aqui, mano? Tem um tempo que você não aparece, hein? É, eu tô sumido Eu tava... É que na verdade, o que acontece? Como eu falei pra você, eu sou ninja Isso aqui não é bandana Isso aqui é minha faixa de ninja Ah, é tipo do rio lá, né? Você bota no olho e tal Exatamente Então eu fui lá pros monges, entendeu? Fui treinado em habilidade Com essa blusa de pato? Eles não ligam pra isso, entendeu? O que há dentro de nós, Loki Não é o patismo, entendeu? É a nossa força de vontade De aprender a ser a melhor coisa Não, o cara já voltou com a mesma frase de... Guia motivacional da vida, né, mano? O que importa é o nosso coração É claro Então assim Eles não ligam pra minha roupa Só você que liga Ah, então quer dizer então Que você foi lá e ficou melhor Então, porque você não liga Você tem um coração bom Ficou um treinador melhor Ou não? Arrevoar O que quer dizer isso? É verdade? É Então tá bom Ó, Wes Eu tô querendo também ir atrás De uns três pokémons lendários Não sei se você conhece Qual? O Lux, o Azelf E... Tem mais um Que eu esqueci agora o nome O Lux eu conheço O Azelf eu vou conhecer agora Só uns três lendários lá do lago Porque eu quero fazer Giratina Entendeu? O Pokémon lendário Muita gente comentou aqui embaixo Uau O que que foi? Foi um UAU muito bom Ou foi tipo um UAU... Não, foi UAU Nossa, velho O Giratina, cara Ele é demais O cara é Giratina Você vai me dar ele Ué, mas ele é de qual tipo? Giratina? É Deixa eu pegar minha colinha Pera aí Não, 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 não Sem colinha De qual tipo ele é? Eu não lembro lá Tem muito tempo que ele joga Pokémon Nossa, o cara falou O cara foi nos mestres dos monges lá Dos tibetanos Pera aí Os monges treinam ninjas Não treinadores Pokémons Ué, mas aí que tá A gente é o ninja da nova geração O ninja da nova geração Cuida do Groundon Ih, quer luta? Quer luta, é? Na verdade eu não tinha o Groundon Eu tinha o Kyogre Então Aqui ó, o Groundon Aqui ó Olhando pra tudo ali Shiny, velho É, e na verdade ele é Primo também Isso Ele é Primo também? Por que você fez isso? Oxe, não foi eu não Ué, eu que botei fogo no meu Groundon? Foi Eu botei fogo no meu Groundon sem querer Com o ataque dele Tem como fazer isso O Groundon ele consegue fazer ataque fora da pokebola Nossa, você é um cara inteligente, ué Então o monge fez sucesso pra você, né? Mais ou menos Tá, eu queria saber como que pega os três lendários, você sabe? Eu também queria Você não sabe? Você não tem nenhuma ideia Eu creio que seja no lago, né? Ah, então você sabe É, mas só não sei como Hum... Então tá bom, então Então a gente tem que descobrir como que pega os três lendários O Azelf Qual que é o nome do outro, velho? Você tinha falado... É, Azelf e Lux Mesprit 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 é Azelf e Lux É isso Aí você pega os três Aí não sei como é que a gente faz Mas a gente faz uma combinação dos três Juntos os três Aí eles viram uma Giratina Entendeu? Mas por que... Oh, Locke, você já parou pra pensar por que Giratina? Porque ela gira várias vezes Ô, Az, uma coisa que eu quero fazer, mano Já tem um tempo que você não vem Eu quero que você faça chorar pro pai, vem Ih, lá vem Só que aqui tá, como toda batalha Pokémon aqui é melhor de três E a gente tem que jogar valendo alguma coisa Pra dar graça, né? Ah, meu Deus, o que você quer, Locke? Eu tenho uma Master Ball Eu tenho... Carne Não, 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 não Eu sou um cara mais valioso do que carne só de porco Não tem mais nada? É... Não, mas esses itens aqui você já tá me dando Por que eu vou querer lutar pra ganhar isso? Ah, Locke, ó Vamo lá É... Tá, tá, vamo fazer o seguinte então Você me ajuda Num pegar esse Pokémon Sim, pode ser Eu já ia te ajudar de qualquer jeito Ah, então... Então tá injusto então Só uma peixão Só uma peixão boa Então eu não quero então Você já vai me ajudar de qualquer jeito então não vai precisar, né? Não, então eu não ia ajudar Eu não ia ajudar Eu ia embora, tchau, Locke Deixa eu pegar meu Tapu-Coco aqui, ó Não, 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 não Então você vai ajudar então Fica... Se não o Tapu-Coco são venossauro É, eu peguei errado Mas tudo bem, vou embora, tchau Então, boa Se eu ganhar eu quero o seu Tapu-Coco Tá É... Eu tenho outra escolha? Nossa, o cara não gosta mesmo do Tapu-Coco, né, velho? Eu tenho outra escolha? Eu não tenho amor nenhum pelo Pokémon, tá? Vamos lá então Na verdade, ó Se você quiser... Um Necroisman Mas aí que tá, Wes Eu já tenho um Necroisman Eu tenho uma coisa melhor do que esse Necroisman Quer ver? Quer ver? Lá vem ele, lá vem ele com as combinações dele Quer ver? Quero, cadê? Você conhece esse Pokémon aqui, ô? Você conhece esse Pokémon? Cadê? Calma, não tem nada aí Conheço No... Meu Deus, Loki Que que ele é? Que demais, velho É um Necroisman com o Solgalion junto Exatamente, eu sei Mano, é muito louco, né? Ele é shiny ainda, mano Sim, eu quero fazer agora o Necroisman com o Lunala Só que eu tenho que tentar... No... Eu nunca sei falar, é no... 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 Lunala Lunala Isso, consegui Tá, eu vou tentar lutar contigo, vou começar com ele Ele nem é tão forte pra falar a verdade, vai Tá, eu vou começar com o Darkrai Eu tô... Eu vou aleatório, tô nem aí É bom que eu teste um pouco o ataque dele Porque eu acho que até agora eu nunca testei, tá? Você começou com o Darkrai, ele veio 100 Já começou apelando já, né? Começou o cara apelando já, né? Vamos lá Ah, mas você é um ótimo treinador Pokémon, entendeu? Eu só vim dos monges, eu não sei fazer muita coisa Eu vou tomar um pau, hein? Epa! Ihiii! Já chorei já Esse Aquari vai ser um problema, velho Eita, Loki Ah, o Groundon... Cara, o Groundon, ele é um absurdo quando ele vira Primal, né, velho? Fica bonito, né? Bonito? Não, além de bonito, ele fica extremamente imbatível Não, nem fica tanto, pra falar a verdade Fica sim Aí, tô meio dano ainda Não, mas eu vou levar só um chapuletado agora, falei? Show! Chapuletei! Vamos lá, vamos ver qual vai ser o seu próximo Pokémon E agora? Mano, eu não lembro qual é a fraqueza do Groundon Ah, eu vou te dar uma dica O Groundon é Ground, por isso que o nome dele é Groundon E Fogo 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 Ah... Ah... Tá, eu vou usar o Blaziken então Pfff, eu falei... Eu falei em fogo e tudo isso Não, é minha única opção É por isso que eu joguei Entendeu? Não, mas aí ele vai tomar dano O Blaziken Tá, mas é só pra segurar mesmo Olha aí Vai ser uma briga de gol pra igual, na real É, exatamente Na verdade, pode ser que eu morra ainda Ah, você vai morrer ainda Eu vou morrer Você tirou dano Eu vou morrer, eu vou morrer É que tipo assim, era uma das únicas opções que eu tinha Não tinha muito o que eu fazia, entendeu? Hum, entendi meu jovem, entendi Você ainda não tá um monge tibetano ainda Eu acho que eu vou gastar o meu empolho Ah, e você tinha como botar o empolho antes O empolho é de água Nossa, é verdade Eu não vi o empolho Eu vi o Venusaur, mas não Nossa, mas o cara é um cego, né, velho? Ah, mas eu morri Aí eu não posso fazer nada, né, velho? Aí eu não posso fazer nada se o seu empolho é fraquinho desse jeito Nossa, eu tô ferrado Ai, me matou Como é que você tá ferrado? Não, mas porque já tava na beira da morte já Tá, vamos ver Nossa, o Moltres, velho Ele é muito bonito, né, velho? O Moltres é, mano Ele tem esse rabão aqui bonito também Essa asa de fogo Linda Você gosta do rabo do Moltres? É, porque ficou meio estranho gostar do rabo do Moltres Esse bicho aí vai ser um problema Porque eu não tenho nenhum Pokémon aqui No meu time Que ganha ele Pera, esse é o seu time melhor ou é o time mais fraco? Não, é o time mais fraco É que você tem um time tipo S, não é? É, como assim tipo S? É que tipo S pra mim é tipo o mais top de todos É, eu tenho um time top que eu boto, eu tenho o Mewtwo e tal, entendeu? Nossa, mas o Mewtwo é um time top? Ué, então, por isso que esse não é o meu time top que eu tô usando aqui Entendi Eu acho que eu vou morrer ainda Meu time top tem o Mewtwo, tem o Kyogre, Primo também Tem o Xerneas, lembra do Xerneas? O Xerneas, aham Nossa, aquele Xerneas top Então é impossível matar aquele bicho Eu tomei um sacode naquele dia, né? Tomou mesmo, mas agora você tá melhor, hein, ué? Tomou, eu dei uma treinada com os monges Por mais que eles não jogam Pokémon É, os monges te ajudaram Mas eu... é, o Venossaur... É, o Venossaur vai tomar só uma, só É, obviamente Vai lá, Venossaurinho Tchau, Venossaur Olha, foi por pouco, vai Ah, foi por pouco, até porque esse meu time é o C Foi até que bem Você usou o C, o meu time tipo S, pra mim no caso Então, mano, mas ó, eu posso então deixar mais fácil pra você É, como que deixar mais fácil? Pra gente ficar empatado um a um e ir pro final Ah, não, não precisa não, não precisa não Eu não quero... Eu gosto de competitividade Tem que me botar na lama Tem que botar na lama? Tá, qual que eu posso usar? Eu vou tirar o Groudon O Groudon é full apelão, né? É full apelão Então eu vou tirar ele Vou botar então o meu Septyle Septyle Beleza, eu vou deixar Hum... Vou botar o... Hum... Bota um Pikachu aí Pikachu, não tem nem Pikachu, velho Sério, mano, que você não tem Pikachu nem pra lembrar de recordação? Não tenho, mano, não tenho Ele é tão bonitinho Ele vai pegar, pegar Tá, eu vou com esse time aqui que é um time bem bostinha Na real ele não é ruim, os Pokémon estão aqui, mas a combinação é péssima Tá, eu fiz só uma troca Noooooooossa, que legal, cara Vai? Vou jogar o Blaziken Oxi, tá pegando na bike aqui Aliás, essa bike é bonita e eu vou roubar Atenta aí, ela é anti-furto, não dá nem pra montar nenhuma Ó, vamos fazer o seguinte Já que você botou o Blaziken, eu vou ganhar o mais rápido possível, porque o Blaziken não é muito bom não Na verdade, o Blaziken, ele aguenta o tiranita Aguenta? Aguenta Então você fez um negócio que nem eu sabia Sim, o Blaziken aguenta o tiranita Eu já utilizei ele contra um Blaziken de uma certa pessoa Ah, entendi No Gox mesmo Você já veio escaldadinho Óbvio Então eu vou matar esse Blaziken aqui com o meu... Você achou que eu ia tirar o Moltres, né? Achei Mas eu gostei tanto do Moltres, mano Eu gosto de olhar o rabo dele É sério, mano A asa dele também é bonita, mano Eu estou admirando Ah, até que não foi tão mal, ó É, foi não, foi péssimo só Não, eu, no caso Ah, tu sim, tu foi bem Vai, agora tchau Blaziken Não, Blaziken já era, faleceu Eu vou usar o Darkrai O Darkrai é um Pokémon interessante É um muito interessante Tipo assim, ele é pequenininho Mas ele é forte, né? Parece você, Loco Você é baixinho, né? Eu tenho um Darkrai também, sabia? Você tem o Darkrai? Tenho Mas ele tá em que time? Ah, eu nem uso ele muito, pra falar a verdade Que ele é level baixo Nossa! Ah, o meu é level 100, tipo Tá, agora eu tenho o Minerowski Ô, louco Vamos ver o que ele vai fazer agora Vai Tu-tu-tu-tu-tu Minerowski Entendi E agora, o que que eu faço? Ah, ele não tirou muito dano Pensei que ele ia tirar mais É, eu tenho que usar o meu ataque mais forte aqui contra ele Não tem muito o que fazer também, não Mas eu acho que essa aqui vai ser briga de comadre Porque os dois são fantasmas É, mas você não tá tomando nenhum dano É, porque o meu é o mais forte, mas Tipo, teoricamente Ó, um O meu tá dando dano O meu, tipo, você não tá conseguindo É, eu não tô conseguindo acertar Ah, acertou agora Mas também acertou e arregaçou também, né? Se acertar mais um, já era Quem foi mais rápido agora? Ai, você foi mais rápido Nossa O Robson Robson É, é óbvio que não era bom, né? Robson Agora, quem eu trago pra ele Ah, eu vou trazer o Tapu Uma opção de Pokémon lindo, né, velho Pokémon admirável Mais ou menos Você não gosta dele? Não Sabe com o que ele parece? Ele parece com... Com uma onça que aparecia num... Como é que é o nome? Pior que eu acho que eu sei o que você tá falando, mano Aham, você sabe o que eu tô falando, né? Será que eu não lembro o que é, mano? Eu também não lembro, que agonia Uma onça Pra algum comercial, sei lá Ah, o sucrilho... O tigrão do sucrilho Krellox Não é isso? É igualzinho, velho É... Não sei se a pessoa tá ligada aí É tipo aquele comercial lá do... Do... Que que é aquilo? É... Qual o nome que fala? Café da manhã, não? É de café da manhã? Não, é de café da manhã Não, mas qual que é o nome que fala aquilo lá? É sucrilho Krellox Agora... É... É... É Kellox não, né? É, a maca é Mas tem um bagulho lá que é aquelas comidinhas que toma com leite Eu esqueci o nome daquilo Cereal? É, então É tipo uma maca de cereal, né? Que é o sucrilho Krellox Sim, sim Aí é o tigrão igual Robson É igualzinho, velho Se para eles devem ter olhado isso aí, mano Se... Não... Mas eu... Eita! Eita, chorei Mas eu acho que... Eu acho que... O Robson veio antes Hum... Não, não Lógico que não Não Putz, usei o ataque errado Esse tigre é antigo, velho Usei o ataque errado Nossa, o cara tem um tino militar ainda Ih, azedou o Marmitex Né... Né... Falei que ia equilibrar, mano? Ih, ainda usou o Mega ainda É... Ferrou, mano Ih, agora que eu vi que meu Septyle atualizou de novo Agora ele não tem mais o olho preto Que bonito que ele tá, velho Ah, nossa Nossa, não vem nada Não vem nada porque o meu Septyle é um ninja Entendi Mas eu também não consigo fazer nada contigo Tá uma briga de... Uma briga feia Ele ia falar de gigantes Mas olha o tamanho do Tirana até pro Septyle Aí, tomei Aí, você ganhou Aí Agora vamos... Eu tô melhorzinho, Loki Agora vamos Vavera Agora tá um... O quê? Fala se eu não tô um treinador melhorzinho Ah, você é um treinador excepcional, wei Você é um cara muito bom Aprendi com os melhores, né? Lóquilândia Não, você aprendeu comigo não Você aprendeu com outras pessoas que eu sei Ah, com quem? Tá, ó... Agora eu vou usar meu time principal Usa o S Eu quero o S Eu quero o S Não sei Não sei Uma carta Ó, eu acho que vai ser com esse time aqui mesmo, gente O problema é que esse time tá com muito fogo Ah, o meu tá diversificado Acabei falando, acabei falando É Acabei falando, ele vai trocar a galera Mas eu nem tinha percebido Eu nem tinha percebido Eu nem tinha percebido Vamos colocar esse aqui então Pra... Eu não tenho muito Pokémon d'água Ou de gelo Não, se bem que esse aqui tá fraco, mate o Kuno Tá, eu vou deixar esse aqui mesmo, vai Olha, eu não mudei nada, tá? Só mudei um E tipo assim, nem é um... Nossa... Nossa, 1000zão É, 1000zão É, 1000zão Ai, meu coracinho onê Vamos ver logo se eu vou dar logo um danão em tu Bish Agora é meu time principal Vamos ver Tu, 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 tu Vai Hum... Não Mas nem deu dano, viu? Deu nada de dano Nem vou acertar de novo Nossa Agora errei Os Pokémon tão brincando de não acertar dano Então eu vou botar esse aqui então Ih, caraca Vou ficar tentando não acertar dano aí e não consigo Ah, se trocou nessa fada Não, troquei não Ah, então toma então Toma, toma! Toma de novo, vai tomar mais um É, agora toma eu acho É Foi Ih, esse tapu aí também vai tomar hein Meu Robson ainda ganhou logo agora Vai, New York vai Olha Nossa, mas também o Robson foi embora Nossa, hit kill Mas por que que não foi embora? Até porque eu montei esse bagulho, mata o meu e... Ih, não foi não Não, o Robson não foi não Tá com umzinho ainda Já era, Robson Ainda deu dano ainda, hein? Nossa, e muito aliás Ah, o moleque é bom, filho O moleque vai embora mas deixa um dano Uh, ah tá, pensei que ele não tinha morrido Ele ia ficar tipo o quê? Morreu, morreu, agora ele morreu Agora você matou ele Já era pro meu blazer Tchau, blazer quem? Tá pelão hein? Tem um tempo que eu não uso esse 1000 mano Esse 1000 aqui é muito top, meu tio Ele é 100 em 100? Não, ele é 99 Nossa Eita Tomei agora Tomei Você usou recurva né, safado? Não sei, eu usei Usou, será? Não sei Olha Vamos ver esse ataque aqui Esse ataque deu um pouquinho mais de dano Tchau, tchau, tchau Hum, matou, agora vamos ver o meu ground down Daqui a pouco só vai tomar uma Vai nada, confia no teu Pokémon, wei Tomei um level 100, poderoso, forte Ó Fire Blast Ai Nossa, o ground é muito bonito pro irmão, né? Nossa, aquele lixo lindo Ah, o cara botou um Gengar É, minhas últimas opções Nossa, me deu dano ainda Tchau É, o Gengar ia tomar muito dano de fogo Ó Ah, mas vai tomar agora Seus Pokémon estão atacando mais rápido que o meu Isso é uma coisa interessante Isso é uma coisa que eu não tô entendendo o porquê Hum, vamos lá, um ataque lutador Queeeeee Pera, deixa eu rio lá aqui É Vou pegar esse aqui que eu nunca usei, mano O Omanite Meu Tapu Vai Pior que meu Tapu é o meu melhor Pokémon, cara Nem é teu melhor Pokémon, velho É sim, velho É sim, velho Não é não, meu Tapu ele é tipo, acho que se não me engano ele é 100-100 Mano, mas ele foi o pior da batalha É, mas na verdade não, ele tancou pra poxa Tancou nada Ah, meu Tapuzinho, ele anda tão rápido no ar Valeu, ué, muito obrigado pelo seu presente Bom, vamos tentar encontrar agora esses lendários aí Já estou muito tempo aqui no lago E até agora, nada de encontrar os três lendários As Elf, meu Sprit e o Lux Tô triste, velho Eu até fiquei aqui, ó Eu não sei se a gente tá fazendo o negócio certo Mas eu vi que tipo, spawnava em lago E eu vi que era mais tipo, tem, acho que o meu Sprit spawna mais de dia Se eu não me engano E o Lux, eu acho que é de noite Algo assim Só que todos são em lagos, tá ligado? Spawna em lagos É, eu creio que não esteja spawrando porque Isso é feio Mas se for assim, também funciona pra você também, né? É, ela vem e dizem E o Wes parece que caiu num poço de... De como é que é que você falava? Um poço... Tóxico Porque o Wes é o super choque da lagoinha É o super choque do lixão, mano O que que tu fez aqui, velho? Então, é como eu falei, tipo Você tava tanto tempo ali esperando que eu fiquei desenhando aqui na terra Tipo, aleatoriamente Eu percebi, mano Eu não sei se a gente tá fazendo algo de errado Mas é que eu achei um lugar bom, família Porque olha, tem um lago ali, tem um outro lago aqui Tem um outro laguinho ali Então, qualquer lugar que spawnar a gente ia encontrar, sabe? Mas... Será que você não tá fazendo alguma coisa de errado? Não sei, acabei de falar isso, ué Você tá repetindo o que eu falo Você acabou de falar isso? Acabei de falar, eu acho que eu tô fazendo algo de errado Ah, eu tenho déficit de atenção, então Então, eu acho que eu tô fazendo algo de errado Então, pra isso Comenta aqui embaixo o que eu estou fazendo de errado Pra no próximo episódio Eu já conseguir Capturar um desses três Pra eu tentar fazer o Giratina Que pra isso eu preciso deles E eu quero muito fazer Porque o Giratina vai ser muito útil No próximo ginásio Que é o ginásio do lutador Porque o Giratina é fantasma E fantasma Dá muito dano Contra o lutador O lutador tem fraqueza pra fantasma Porque o lutador vai tentar lutar Contra o fantasma Não faz muito sentido, né? Então, vai ser muito útil pra mim Então, já comenta aqui embaixo Deixe seu like Se você assistiu até agora Se inscreve no canal E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, não falei tchau E fui!